O século XVII, com a chegada dos holandeses, eu acho que esse é um marco importante na história da cidade, na sua formação e elementos estruturadores, inclusive, dessa organização urbana, é a chegada dos holandeses e o que nós tínhamos, nós éramos um porto de pescadores localizado onde hoje nós temos o bairro do Recife. E nesse período, talvez a decisão mais importante que a gente pudesse dizer a favor da urbanização do Recife é exatamente quando ele diz que a terra lingueta estava bastante densa, bastante ocupada, que era importante conseguir novas terras, ocupar novos espaços na cidade. E nesse momento se tem, então, o plano de Peter Poster, um dos arquitetos que acompanhava Nassau, que é um plano que exatamente aponta a primeira expansão urbana da cidade do Recife, ou seja, sai do Istmo e ganha, então, a ilha de Antônio Vaz. Tem três zonas muito bem definidas. Uma zona institucional, que era exatamente onde estava o palácio, a moradia do Nassau. E, obviamente, que esse espaço se estrutura como o nosso território político-administrativo, onde hoje está o palácio do governo. Depois, nós tínhamos um espaço importantíssimo em torno de uma praça, que se chamava Praça do Polé, e era uma praça que hoje é o lugar da Praça da Independência. Então, essa é uma estrutura, era um espaço vazio, com quadras muito geométricas, e era, então, um território, diríamos assim, econômico, do comércio. E uma outra área, que era onde é hoje o casario de Santo Antônio de São José, de São José, precisamente, que era, então, a área residencial. A partir da expulsão dos holandeses, em 1654, os portugueses voltam a ocupar o território. E aí, nós temos, então, a busca dos portugueses por definir que território era esse receitomado dos holandeses. Os portugueses muito católicos e os holandeses protestantes e tal. Então, isso fez-se com que os portugueses, em desforra aquela ocupação, destruíssem todos os marcos deixados pelos holandeses, e sobre estes marcos edificou, então, a Igreja Católica, as construções religiosas, que data já a partir do século XVII, mas que tem o seu período muito intenso no século XVIII. O século XIX traz toda a questão dos equipamentos públicos, a partir, inclusive, da entrada dessa possibilidade dos artesãos e técnicos estrangeiros para atuarem na província de Pernambuco. Nós temos os hospitais Pedro II, Hospital de Santa Mário, nós temos a Assembleia Legislativa, Teatro Santo Isabel, e obras públicas importantes, como pontes, infraestruturas importantes. Então, esse é um aspecto muito significativo do século XIX. Então, o século XX inicia-se com uma grande transformação, data o projeto de Alfredo Lisboa, então, aprovado por essa grande reforma urbana, e ele é um projeto que também se inspira no conceito do urbanismo, no repertório arquitetônico francês. Então, nós temos a abertura das duas avenidas, que são a Marquês de Olinda e a Rio Branco. A Marquês de Olinda é o mesmo caminho que via desde Olinda, traçado pelos holandeses, que, nesse momento, se agiganta no formato de um boulevard francês. E essa é uma reforma que, vamos dizer, muda completamente a cara daquele arruado, picados, sobrados, esguios, magros, com características portuguesas, algumas coisas ainda, percebendo a arquitetura holandesa ainda. Aquele São José planejado no século XVII, ele também se aperfeiçoa em uma ocupação urbana a partir do projeto de remodelação do bairro do Recife. Eu cheguei para aqui há 60 anos atrás, era garotinho, tudo era residência, era casa residencial. Às vezes tinha comércio no térreo, tinha deles que morava família mesmo, em uma família toda, e tinha outros que alugavam, que moravam, rapazes, outros moravam, moças, agora separadas. Antigamente era um bairro que só existia, porque essa rua, principalmente, era só família. Hoje em dia tem mais comércio, quase não tem família. Eu gostaria.